Bom dia, gente. Eu sou Daniel Santos, eu sou professor aqui na FED Ribeirão Preto e sou um dos coordenadores do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Economia Social, o LEPES, que foi criado em 2011 e que hoje conta com dois professores, que ficam em tempo integral lá no grupo, mais outros professores colaboradores, tanto da economia quanto de outras áreas do conhecimento, como psicologia, odontologia, medicina, enfermagem, além de parcerias que a gente tem com grupos de pesquisa de outras áreas em outras cidades do país. No LEPES, a gente conduz quatro agendas de pesquisa, a maioria delas ligadas à educação e, sendo elas o desenvolvimento infantil, com ênfase na educação infantil, o desenvolvimento socioemocional no contexto escolar, o envolvimento precoce com a criminalidade e a violência, que em grande medida acontece no contexto escolar e, posteriormente, também temos interesse em como o crime organizado se forma e domina os territórios no Brasil e a gestão escolar, com muita ênfase na profissão do professor, como atrair bons professores e mantê-los motivados e como uma rede pode se estruturar de maneira coerente para organizar seu sistema de ensino. Em 2019, a gente abriu uma outra sede na cidade de Sobral, lá no nordeste do país. Sobral é conhecida como uma das grandes, das cidades com grande sucesso educacional e também uma das campeãs de violência, uma violência muito juvenil. Então, a gente tanto achou que podia aprender muito sobre como eles fizeram para melhorar a educação deles, quanto contribuir para o debate a respeito da violência lá. Hoje, no LEPES, somos mais ou menos 40 pessoas, né, entre alunos de graduação, alunos de mestrado, alunos de doutorado. Temos também, né, pessoas que já se formaram e continuaram fazendo pesquisa conosco, nossos ex-alunos de mestrado, alunos de mestrado de outros cursos aqui da psicologia, da psicologia lá de Sobral, alunos da pedagogia aqui do campus. Enfim, é um grupo que abre oportunidades, né, de pesquisa e de extensão para alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, eventualmente de pós-doutorado, para fazer pesquisa nessas áreas. Além de fazer bastante pesquisa, o grupo se dedica a fazer parcerias com a Secretaria de Educação com o objetivo de ajudar a desenhar as políticas públicas, né, especialmente nas nossas áreas de interesse, e depois avaliar as políticas públicas e construir ferramentas que ajudem a gerir, a monitorar e a tomar decisão nesse contexto. Então, é também um ambiente muito rico para quem gosta desse contato direto com o território e de influenciar diretamente os contextos escolares e de outras áreas da política pública. E apesar de ser um grupo que começou fazendo análise empírica de dados, com o passar do tempo a gente criou áreas de tecnologia e desenvolvimento, áreas pedagógicas, áreas tanto quantitativas quanto qualitativas, e outra coisa legal no grupo é essa oportunidade de desenvolver diferentes tipos de competência relacionadas à pesquisa e de fazer a pesquisa durante todo o ciclo, desde a coleta primária dos dados, no campo mesmo, até a análise, entrega dos relatórios, a redação dos artigos e a apresentação para os secretários, para os tomadores de decisão em geral. Eu queria agradecer muito a oportunidade de apresentar o nosso grupo para vocês, e foi um grande prazer. Obrigado. Obrigado.